Asa Branca Ai, ai, eu vou-me embora, vou voltar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai, ai, eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez seu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou Demanda a chuva desse sertão sofredor Sertão da rua e essa é a dos homens trabalhador Demanda a chuva desse sertão sofredor Sertão da rua e essa é a dos homens trabalhador E os correntes... E a das caixas...